Olha o lugar, mano. Olha se isso aqui é lugar de articulado. Agora vamos ver se o ônibus vai subir mesmo. Vamos ver se ele vai aguentar. Nossa, eu estou de segura. Salve, rapaziada. Beleza, quem fala o Marcos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos com mais vídeo. Dessa vez estou aqui no MS2. E hoje estou aqui para cumprir o desafio do Lyons Games e do Eudes Santos. Beleza? Ele pediu para mim estar fazendo a linha 142. Com ônibus articulado aqui no mapa Vale do Aço. Para quem não conhece, a linha 142 é uma linha com morros, ruas estreitas. Que é uma linha feita para microônibus, né? Como vocês estão vendo aí no print, faz um ano que eles pediu para eu fazer o desafio. Mas eu falei que um dia saí e esse dia chegou. Demorou, mas chegou. Então, já vamos entrar aqui no ônibus. Essa linha aqui é longa. Então, para o vídeo não ficar ainda mais longo, já vou adiantar aqui. Beleza? Deixa eu ver... É, estou no horário certinho aqui. No horário de saída é meio de 20. Durante o vídeo nós vamos trocando uma ideia. Mostrar o ônibus aqui para vocês. Rapidinho. Muito top. Esse aqui é o ônibus do PEC Marco Polo do RKC. As coisas que eu costumo falar aí no início do vídeo, vou estar deixando para falar durante a viagem. Beleza? Já para adiantar. Vamos saindo aqui. Do terminal. Bom, eu também quando eu puder eu vou dar uma esticada aqui no ônibus. Para a gente tentar fazer essa linha no menor tempo possível. Para o vídeo não ficar tão longo. Também tem gente que curte, né? Então esse vídeo vai ser mais para quem curte vídeo longo. Beleza? Então, quem puder fortalecer aí com o like. O like ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Que é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Às 5 horas da tarde. Bom, quem já acompanha o canal sabe que articulado não é o meu forte, né? Mas vamos tentar, né? Já deixei meus comentários. Antes de ver o resto do vídeo. Se vocês acham que eu vou conseguir concluir o desafio. No final do vídeo também. Quero que vocês deixem a nota. Se eu fui bem, se eu fui mal. Beleza? Espera para a galera entrar. E aí? Lembrando também, os carros estacionados aí estão no máximo. Como vocês podem ver, ó. Cheio de carro estacionado. Agora o semáforo, agiliza aí. Eu decidi escolher esse ônibus aqui. Eu estava em dúvida, né? Na verdade, qual ônibus que eu ia fazer. Aí como eu vi o vídeo lá do Marx BR e do Matrix Games, eles fizeram o desafio com esse ônibus. Então eu resolvi pegar ele também. Aqui se eu não aguentar subir os morros. O problema é o motorista, porque no vídeo deles lá eles conseguem. Quem quiser estar baixando o ônibus. Como eu falei. É o pé que marcou o polo da RKC. O link vai estar na descrição. E o mapa é o Vale do Aço 2.0. O link também vai estar na descrição. E aí ninguém vai entrar, não? Beleza, vamos embora. Tô sentindo esse ônibus bem fraco. Os ônibus do RKC costumam não ter muita força, né? Mas espero que eu consiga subir os morros com ele. Vamos ver se alguém vai entrar aqui. Vai. Nossa, o que foi o atribar de uma caixa. Não posso fazer nada. Tá. Já já andamos um pouco aí na cama do lado de fora. Lembrando, quem quiser estar se tornando membro aí do canal. É só rolar aí pra baixo. Tem um botão escrito em azul, seja membro. Beleza? É só estar clicando dentro das condições aí. Se tiver de acordo, é só confirmar aí. Tá se tornando membro e apoiando o canal, beleza? Todo vídeo eu vou estar falando o nome dos membros aqui no início dos vídeos. Nossa, o freio desse ano está super sensível, né? Eu acho que eu não pisei no freio todo pra calibrar. Próximo ponto ali eu vou calibrar o freio. Ninguém pra subir, hein? Vambora. Ó, como vocês podem ver, ó, nem demanda de passageiro tem pra articulado nessa linha. Linha pra micro-ônibus mesmo. Vamos ver se alguém vai, uma pessoa. Vamos ver se alguém vai, uma pessoa. Um pouquinho aqui com a cama do lado de fora. Vamos ver se alguém vai, uma pessoa. Um pouco mais. Ué, dara sinal e ninguém não desceu? Ninguém desceu? Ou foi esse cara de vermelho? Sei lá. Se eu não me engano, essa skin aqui é de Recife, né? Bom, deixa eu voltar aqui para a cama de dentro, que aqui começa a complicar um pouquinho já. Tomar cuidado para não levar o retrovisor dos caras embora. Tudo bem. Ai, já girei aqui já, olha onde que eu já estou tendo dificuldade. Até hoje eu não acostumei do tanto que tem que abrir a curva para fazer ela com o articulado. Tchau. 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 vou forçando o motor aqui pra ele aguentar subir tem gente pra descer que eu vou manter segundo o motor vai gritar, mas é necessário vídeo primeiro olha o lugar olha se isso aqui é lugar de articulado deixa eu ver se pegou na casa lá é, pegou não mas eu acho que vai pegar nossa, não pegou eita, aí sim tirou fino ali a outra coisa também se vocês veem alguma coisa que eu não percebi, tipo eu bati em alguma casa, bati em algum carro deixa aí nos comentários ninguém vai descer não acho que já desceu tem um outro ônibus fazendo a mesma linha ali atrás será que eu coloquei como ônibus adicional agora vamos embora essa curva aqui já é mais tranquila não tem um carro aqui do lado esquerdo pra atrapalhar de boa eita foi foi nossa, se vier um carro aqui isso aí aqui eu vou ter que manobrar tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem bom, o primeiro trechinho de dificuldade foi feito com sucesso aqui também é mais tranquilo que o próximo que tá pra vir e eu acho que eu coloquei a linha meu ônibus como adicional porque tem o ônibus ali atrás mas como eu tô na frente dele não tem problema não porque aí os passageiros vão entrar no meu ônibus como seria se eu tivesse atrás aí eu não ia deixar nenhum passageiro pra gente tem gente pra descer tá lá o ônibus lá atrás vamos ficar caminhando lá de fora aqui de novo e aí 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 aí o banner do marx aí ó que ele também fez o desafio foi com esse ônibus o canal dele é o marxbr inclusive se eu não me engano faz um tempo que ele não posta vídeo aí e aí e aí a galera já fez esse desafio faz tempo já mano eu que demorei pra cumprir aí e 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? A maioria dos pontos aqui, ó, pra essa linha ficar vazio. Que é a linha que dá bastante volta. E aí? Deu uma congelada no som do jogo aí, porque eu minimizei o jogo aqui sem querer. Passa não, tio, eu tô com pressa. Tchau, tchau. 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 Onde que os caras estacionam? Vou colocar a câmera de fora aqui, pra gente ver se tá tudo certo. Ó. Tem espaço bom ali, ó. No retrovisor a gente olhando aqui, ó. Parece que a gente já tá quase batendo. Aí vem aqui fora o espaço que tem. Enfim, vambora. Toma cuidado com a placa. Foi. Ah é, tem gente pra descer. Vamos lá. Vamos ver de novo aqui. Ah, tem um espacinho bom aqui ainda. Tem que tomar cuidado com o retrovisor do caminhão. Eita. Eu acho que levou o retrovisor do caminhão ali. Vamos ver se o ônibus vai subir mesmo. Vamos ver se ele vai aguentar. Nossa, eu tô de segura. Acho que eu subi um pouco na calçada ali na esquerda, mas não pegou no muro ali e tá de boa. Subindo de primeira aqui. Olha o ônibus aí atrás. Ainda subindo de boa com o micro ônibus dele, né? Nossa, eu vou elando o motor pra subir. Aqui é um ponto de ônibus. Nossa, a placa derrubada, né? Ainda não acabou não. Tem uma partezinha estreita ainda pra gente passar. Que é bem no finalzinho da linha ali. É bem no finalzinho da linha ali. blackmail.com Aqui que eu acho que é a parte mais difícil. Acho que não vai dar pra passar sem subir a calçada, não. Eita! Eu confundi o pedal, mano. O pedal de freio. Acabei acelerando. E o ônibus não tá parando, mano. Eu tava pisando no freio. O carro tava descendo ainda. Pegou no carro. E o outro vai passar dentro do ônibus. Tudo certo. Vamos dar uma rézinha aqui. Pra não ficar mais feio. Nossa, eu confundi, mano. Fui frear, acabei acelerando. Tá bom. Pra mim, essa aqui é uma parte... Ah, é o trechinho. É o menor trecho, mas é o mais difícil, na minha opinião. Aí, então tá aí, ó. Esse aqui é o nosso ponto final. Bom, acho que o desafio é cumprido, né? Então agora vocês deixem nos comentários. A nota de vocês, a avaliação, né? Se eu fui bem, se eu fui mal, razoável. Beleza? Então deixem nos comentários o que vocês acharam. Beleza? Tá isso. Aqui é o nosso ponto final. Vou abrir as portas aqui pra encerrar a linha. Todo mundo desceu. Tá isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, foi a nós. Fui! Tchau, tchau, tchau.